Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Bruna Rodrigues. Ela é presidente da Associação de Três Lagoas por Animais e Amor. É hora da gente falar um pouquinho sobre a causa animal aqui em Três Lagoas. Bruna, bom dia e seja bem-vinda ao RCN Notícias. Bom dia, obrigada. Bruna, fala um pouquinho sobre a associação de vocês. Associação Três Lagoas por Animais e Amor. Há quanto tempo existe essa associação e o porquê ela foi criada? A gente começou... Eu e uma amiga minha, né? Na verdade, a gente era só um grupo, igual as meninas que tem hoje, que são voluntárias, né? E aí a gente conheceu a Gi e ela deu a ideia de a gente ir a mais a fundo, né? Registrar a associação. E aí a gente vem lutando aí com o CNPJ pra gente conseguir mais alguma coisa, né? Pros bichinhos. A gente depende 100% de doação da população. A gente não tem apoio e ajuda da prefeitura, né? A gente depende aí... Pagar as clínicas, ração, medicação, né? Tem 100% com doação da população. A gente não tem nenhum... E não ganhamos por isso. Muita gente pergunta, ah, quantos vocês ganham? A gente não ganha nada, né? É um trabalho voluntário. É um trabalho 100% voluntário. E o que que levou você a encabeçar esse grupo, enfim? Ah, acho que é a paixão, né? Pelos animais. A gente gosta muito. A gente briga por eles, né? A gente vai longe por eles. E a nossa ideia é trazer algo bem legal pra nossa cidade, né? Que a gente tá precisando. Essa semana, eu e a Melina, a gente foi em Votuporanga, conhecer o hospital lá, né? Público. E foi, assim, uma coisa que a gente achava que era um bicho de sete cabeças, né? E conhecendo lá, a gente viu que a nossa cidade tinha uma estrutura suficiente pra ter. Passou do tempo de ter, né? Pra gente poder ter essa ajuda, tanto pra nós, da proteção animal, né? E quanto pessoas de baixa renda. Então, a gente já passou do tempo de ter um hospital aí, público, pra tá ajudando mais esses animais, né? Bruno, quais são hoje os principais anseios, as principais dificuldades que vocês encontram em relação a casos animal aqui em Três Lagos? O que que vocês têm se deparado? Que vocês falam, olha, precisa ser solucionada essa questão? O abandono, a gente nunca vai acabar com ele, né? Sempre vai existir. Mas o problema é que são muitos animais na rua, muito. E aqui a gente precisava ter... Eles precisavam cumprir a lei da questão do doutor deixar os animais na rua, né? Porque aí na rua eles procriam e eles não vão ficar com esses animais e acabam abandonando. E a gente tem muito animal na rua, né? Tanto abandonado quanto de doutores. Então, a gente precisa muito focar na castração. A gente precisava de uma clínica só pra castração, né? Que o foco ali maior é a castração pra ver se diminui. Porque acabar não vai, né? A gente sabe que isso aí não vai acabar nunca. Mas vai diminuir bastante. A gente precisa de uma clínica diretamente pra castração. Mas hoje tem o CCZ, né? O Centro de Controle de Zoonoses, que tem um trailer. A Prefeitura tem oferecido, ofertado castração gratuita para cães, gatos, enfim. Mas nesse caso dos animais abandonados, eles não fazem a castração ou fazem? Eles fazem. Mas é muita burocracia e o animal de rua não é fácil, igual o animal que a gente tem dentro de casa. Então, assim, é todo um procedimento. A gente precisa ir lá conseguir pegar esse animal, né? Principalmente gato, que é mais difícil ainda, né? A gente precisa armar a gatoeira, esperar ele entrar lá dentro. E tudo gera um tempo. Então, assim, a gente não tem esse tempo. Ainda mais que eles castram só até meio dia, né? Acho que parece que são seis, sete gatos por dia, até meio dia e cachorro. Então, pra nós, protetores, não resolve. Não ajuda, né? Então, se eles forem deixar pra gente, a população não vai levar. É porque, na verdade, a Prefeitura... A gente até conversei com o Everton Ottoni, que é o coordenador do CCZ, o veterinário. E ele explicava justamente isso. Por conta dessa preocupação, muitas pessoas falam, nossa, mas como tem animais nas ruas de Três Lagoas, animais abandonados? É muito grande a quantidade de gatos, principalmente, e cães soltos nas ruas de Três Lagoas. As pessoas falam, precisam fazer a castração pra evitar que continue aumentando essa população de animais nas ruas da cidade. Só que, segundo o coordenador do CCZ, a Prefeitura, ela não pode pegar esses animais abandonados e fazer a castração. Tem que ter alguma pessoa que leve esse animal lá, que se responsabilize por isso. Essa seria a maior dificuldade, né? Então, na verdade, é responsável do poder público, né? Então, acho que eles teriam, sim, que dar um jeito de pegar esses animais e levar pra castrar. É responsabilidade deles. Porque o animal de rua não é responsabilidade de mim, que sou protetora. Eu sou voluntária. Eu tô porque eu quero ajudar aquele animal e também não quero que ele fique procriando, porque o animal sofre, vai aumentar, né? Mas é responsabilidade do poder público. Então, eles tinham, sim, que ter uma equipe, alguém pra estar recolhendo esses animais e levar pra castrar. É que eles alegam que a Prefeitura não pode pegar o animal. Vai que tenha um dono, né? Esse animal. E aí, como que fica? Mas, assim... É igual eu falei. Se tem um dono, então aplica a multa porque o animal tá na rua, né? Porque tem a lei, né? Então, assim, fica nas costas da gente. Não é responsabilidade nossa. Geralmente, hoje, quando as pessoas encontram animais abandonados, elas recorrem sempre aos grupos de protetoras, né? Acha que vocês têm responsabilidade... Todos os dias, o dia inteiro. Acha que vocês têm responsabilidade de dar conta daquele animal, de tirar da rua. E não é assim, né? Não, é responsabilidade totalmente do poder público. Vocês fazem um trabalho voluntário, né? Vocês recebem muitas ligações, muito pedido de ajuda? Nossa, todo dia, o dia inteiro. Do que, por exemplo? É muito animal atropelado. Muito. Tem bastante. E são, assim... Às vezes, tem casos que a gente vai gastar dinheiro e não vai resolver, né? Então, é muito dinheiro. E seria uma responsabilidade do poder público, né? De assumir. Igual lá no hospital, onde a gente foi conhecer. O que eles fazem quando resgata? Vai atrás pra ver se faz o primeiro, né? Assim, socorre o animal, tudo. Faz o primeiro procedimento. E quando eles encontram, veem que o animal tem um tutor, o tutor é obrigado a pagar todo aquele gasto do animal, né? Que é o certo. Mas se o animal é 100% mesmo realmente da rua, então, assim, a gente acaba ficando tudo em cima da gente. Então, a maioria dos casos são de atropelamento. Às vezes, é uma cirurgia, né? Principalmente quando é horário que as clínicas já estão fechadas, que tem que abrir pra atender a gente. Fica muito caro, né? Então, em torno aí de um animal atropelado que a gente vai gastar, no mínimo, mil, dois mil reais. E vocês arcam com essas despesas por meio de doações? E a gente joga lá e depois sai desesperada pra conseguir o dinheiro pra pagar. Quantas pessoas, quantos protetores tem aqui em Três Lagoas de animais? Ah, são muitos, porque são muitos voluntários, né? Tem bastante voluntário. Tem duas associações, né? Duas associações registradas, né? E tem os voluntários. Tem os voluntários, são bastante. A gente sempre vê aí alguns voluntários pedindo ajuda, né? Pra ração, alimentação, medicamento. Porque vivem de doações. Vocês não recebem recursos do Poder Público, nada pra isso. Muitas vezes acaba arcando do próprio bolso. Isso. Tudo, né? E é um gasto geral. É gasolina, é tempo, né? E é igual eu falo, a gente é uma pessoa normal. A gente tem casa, tem filho, tem marido, né? Mas a gente acaba cedendo um tempinho pra poder socorrer e ir atrás, né? E às vezes a gente vê algumas críticas, né? As pessoas falam, ah, mas eu liguei pras protetoras e ninguém veio buscar. E não é assim, né? E eu falo engraçado essa semana lá, a gente conversando. Eu falo engraçado porque eles não ligam assim pra pedir uma ajuda. Eu falo assim, ah, você pode... Não, eles falam assim, você tem como você vir buscar? Ou então eu já falo assim, vem buscar aqui em tal lugar. Porque tem isso aí que eu falo, mas eu vou buscar, eu vou fazer o quê com esse animal? Eu não tenho mais onde pôr animal dentro da minha casa, não cabe mais. Você tem quantos animais? Eu tenho em torno de 14 animais dentro da minha casa. 14 animais? 14. Cachorro... Entre cachorro e gato. Cachorro e gato. Você vai pegando na rua e vai levando? Não, não faço mais isso. Então assim, eu cheguei num ponto que não dá mais. E esses animais são responsabilidade da associação. Então a gente tem esses animais pra estar todo mês ali, tem um gasto de veterinário, medicação, ração. Então eles são fixos da associação. Parece um número pouco, mas se a gente for ver, todo mês a gente vai gastar em torno de 3 mil reais, né? 4 mil reais. E esses animais vocês não tinham pra onde levar ou você levou pra sua casa? Não, não estão em casa. E tá lá até hoje? Fora os da rua, né? Que a gente cuida, coloca ração, caça, devolve. Então assim, as castrações saem do nosso bolso também, tanto das gatas e dos machos. E a questão do castramóvel também, castrar os machos é uma coisa que não resolve. A questão seriam as fêmeas, que a gente precisa mesmo. Mas eles fazem essa castração no CCC? Então, não. No CCC eles não castram nada, pelo que eu sei. Não, mas através do... É só através do castramóvel. É, do castramóvel que é do CCC. Mas então, eu ouvi falar que estavam castrando, mas eu acredito que não, fêmea não. Só macho. E é algo que precisa ser resolvido pra... Sim, porque começa aí, né? Eles procuram, principalmente gato, procuram muito rápido e são muito... Tem muitos gatos nas ruas da cidade, né? E é mais difícil de pegar, né? É. A gente tem visto, gente, quanto de gatos abandonados. Ao lado da minha casa mesmo tem seis gatos lá. Ao lado da minha casa, a mulher cuida, a vizinha cuida, toma conta e vai cada um cuidando. É muita coisa. Todo lugar que a gente vai, que eu falo que não tem uma rua, um quarteirão que a gente não vê, um gato, um não. São vários, né? Então, assim, é muito. E às vezes até desespero. Fala que a gente tem que sair na rua e olhar só pra frente, não pode olhar pros lados. Complicado. O que vocês acham que poderia ser feito, além dessa questão da castração, o que mais que precisaria em Três Lagos pra resolver essa questão dos animais abandonados na cidade? A gente precisa de um hospital, né? Um hospital público. público, igual eu falei, pra nós protetores, né? Pra poder levar esses animais. E pras pessoas de baixa renda. Porque eu falo que hoje, os que mais gostam de ter os animais, que mais cuidam, são as pessoas de baixa renda. Então, a gente achou bem interessante conhecer no hospital em Votuporanga que, assim, eles passam pela assistência social, tudo certinho, faz um cadastro. E aí, quando ela precisa, ela pode levar esse animal nesse hospital, né? E nós, os protetores também, faz um cadastro, tudo certinho. E aí, quando acontece de encontrar o dono, a pessoa tem que se responsabilizar. Então, assim, a gente precisa muito, porque o gasto é muito alto, é muito animal, né? E a questão da castração. A gente precisa muito, porque acredito eu que seja aí o início de diminuir a quantidade de animais na rua. Com certeza. O Bruné, nessa semana, inclusive, a Prefeitura, ela abriu licitação pra contratação de uma empresa que vai construir um cemitério para animais aqui em Três Lagos. Esse cemitério para animais vai funcionar no fundo do cemitério municipal. O que vocês acham dessa ideia? Eu acho que não é viável. Por quê? Porque acredito eu que o que ele gaste fazendo cemitério, ele poderia fazer o hospital, que vai ser bem melhor. Ao invés de enterrar, cuidar. Cuidar, porque depois que morreu, a gente já tem uma empresa que recolhe, né? Então, acho que não é viável. Então, o melhor hoje seria a questão do hospital mesmo. É, eu até conversei com algumas outras protetoras ontem, falando sobre esse assunto, e elas falavam justamente isso, sobre essa questão do cemitério para animais. Elas entendem que existem outras prioridades, como cuidar dos animais, enfim, fazer essa castração do que ter um cemitério para animais, né? É, porque até então, depois que morreu, né? Eu acho assim... Eu tava escutando mesmo esse comentário de cemitério, nunca concordei. Porque a gente realmente precisa de... Eu falo que é uma questão de saúde pública, né? Desses animais na rua. Então, a gente precisa focar neles vivo, morto, depois a gente... Tem, claro que tem que dar a destinação correta, mas pra isso já tem a empresa, conforme você falou, que já faz isso, né? A prefeitura, inclusive, renovou o contrato com a empresa que faz o transporte desses animais mortos, né? Tem um local adequado, enfim, pra fazer... É, pra enterrar esses animais, que também não pode jogar aí nos terrenos baldios, como as pessoas fazem, né? É, e tem muita gente que não sabe que tem essa empresa que recolhe os animais, né? Então, assim, muita falta de informação. Não precisa estar jogando, né? E eles recolhem até quando, por exemplo, a gente vê atropelado na rua, você liga lá e passa o endereço, eles vão lá recolher esse animal, né? Então, tem muita gente que não sabe que tem essa empresa. Vocês recebem muitas ligações também de pessoas, olha, tem um animal morto aqui, lá na minha casa, no terreno, pra vocês recolherem também? Tem, tem bastante. Aí a gente orienta, né? Passa o número. É igual a questão de maus tratos. Muita gente liga pra gente resolver, mas não a gente que resolve, né? Então, a gente passa a orientar eles a... As pessoas acham que as protetoras são responsáveis, têm que dar conta de tudo e não é assim que funciona, né? Não, a gente não tem responsabilidade de nada. A gente faz porque a gente gosta. Você acha que poderia ter um setor público específico pra isso, pra cuidar dessa questão dos animais abandonados? Precisa, precisa. E tem várias cidades que tem e a gente tá, assim, atrasada nessa questão. Uhum. Olha só, o Marcel Capiramed, ele diz, olha, na minha casa tem seis gatos e uns cinco da região que vêm comer ração. A Sônia Magda diz, também acho viável o cemitério para animais, o primordial enquanto está vivo. Ela, na verdade, não acha que é prioridade agora nesse momento. Ela acha que a prioridade é cuidar dos animais enquanto eles estão vivos, né? Deixa eu ver outro recadinho aqui. A Thelma Brun diz, olha, a zoonose deveria se empenhar um pouco mais e retirar esses animais das ruas, castrar e colocar para adoção o responsável. Agora, você liga na castração só no castramóvel, que não sai da região do Novo Oeste. Se é para buscar um cachorro doente, eles não vêm. Você denuncia os cachorros doentes sendo criados na rua, eles também não tomam providências. A Sônia Magda diz, lembrando que a empresa que recolhe os animais mortos é maravilhosa e eficaz. A professora Gedalva Tenora diz, Ana Cristina, cemitério para animais já acho desnecessário. Em Itabira, São Paulo, na mesma pista de caminhada para pessoas, a prefeitura construiu um local para a recriação dos cachorros com vários tipos diferentes de exercícios que eles possam exercitar. Esse local é fechado, com alambrado e um cuidador preparado com equipamentos adequados de segurança para acompanhar. Acho mais viável cuidar em vida, é a opinião da professora Gedalva Tenório. Quero agradecer também o Valdomiro Aguirre, ex-vereador. Obrigada, viu, Aguirre. Ele diz, bom dia, Ana. Acho interessante divulgar o telefone dessa empresa. Você sabe o telefone da empresa que faz essa coleta desses animais mortos? É interessante porque muitas pessoas, né, Guirre, acabam jogando esses animais nos terrenos baldios, nas vias públicas, o que é proibido, viu, gente? Tem uma empresa que faz o recolhimento. Se o seu cachorro ou o gato morreu, não tem que jogar nas ruas, né, nos terrenos baldios. Liga lá, tem uma empresa que faz o recolhimento desses animais. Eu vi até no diário oficial que a prefeitura renovou o contrato com essa empresa. É um valor considerável, inclusive, para essa empresa fazer o transporte desses animais. Muito obrigada a todos vocês que estão interagindo, participando com a gente, né, falando sobre essa questão aí dos animais. Sempre gera muita polêmica essa questão dos animais aqui em Três Lagos, porque são muitos animais mesmo, né? Quero agradecer a Isabel Veríssimo também pela audiência, né? Ela diz, bom dia, que Deus lhe abençoe sempre. Olha, teve uma vereadora, né, que falava aí durante a campanha que ia fazer uma casa para colocar os animais, acabou ganhando e até hoje nada, né? Obrigada a Isabel Veríssimo pela tua participação. Enfim, né, gente, essa questão aí de causa animal é complicada porque é o que nós estamos falando com a Bruna. Muitas pessoas acham que a responsabilidade é das protetoras, né? A responsabilidade para esses animais abandonados não é das protetoras. Elas fazem um trabalho voluntário e sempre tem ajuda, inclusive, da sociedade, a sociedade que acaba ajudando. O contato é da San Cristo, né, Bruna? É o 3524-3908, 3524-3908. Tem outro telefone também, o WhatsApp, que é o 99631-9458. 99631-9458. É o telefone da San Cristo, que é a empresa responsável pelo recolhimento desses animais mortos. Então, gente, não jogue esses animais aí nos terrenos baldios. Tem os locais adequados para fazer aí o descarte desses animais. Liga para a empresa que ela dá a destinação correta, né, Bruna? Bruna, quero agradecer a tua presença e deixar os microfones abertos para as suas considerações. O que você gostaria de falar, enfim, quem puder ajudar vocês. Quem sabe para melhorar essa questão aí da causa animal aqui em Três Lagos. É, a gente agradece. Eu queria pedir que a gente está fazendo uma petição da clínica veterinária, né? E a gente queria pedir ajuda para, quanto mais assinatura, melhor, né? Para a gente poder ir atrás, correr atrás disso aí. E o pessoal ir lá no nosso Instagram para poder conhecer, né? Tem gente que fica em dúvida, tem medo também, né? Tem receio, mas a gente presta conta tudo certinho. E toda ajuda, eu falo que é muito bem-vinda. Qualquer um real, falo que ajuda a gente, né? Ajuda, né? Não é fácil não, né, Bruna? A Thelma Bruno diz ainda, olha, na Vila Alegre, aos domingos, adolescentes... Ah, já é um outro assunto aqui, Thelma, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Ela diz, então, é lamentável e bonito o papel, né? Você liga denunciando a queima de animais mortos e ninguém toma providências. Tomara que se resolva esta questão, né? Enfim. Bruna, eu quero agradecer a tua presença, obrigado. Se alguém quiser colaborar, gente, ajudar, contribuir com a Associação Três Lagos por Animais Amor, entre em contato com a Bruna, tem uma outra colega sua também, né? Sim, a Melina. Quem que é? A Melina. A Melina, é outra parceira de vocês. Tem outras associações aqui também. Enfim, vocês verificam, tem as redes sociais de vocês também. Quem quiser ajudar, colaborar, porque não é fácil, né, Bruna? Muitas vezes é vocês fazendo o papel do poder público, né? 100% a gente faz o papel deles, né? Então, pra eles é a vantagem. A gente tá fazendo esse papel e eles não estão preocupados, né? Obrigada pela sua presença, viu? A gente conversou ao vivo hoje com a Bruna Rodrigues, ela que é presidente da Associação Três Lagos por Animais e Amor. Agora são 7 horas e 49 minutos.